Se você pensa que o Sartori não responde ao Tarso quando o assunto é proposta, você está muito enganado. Ele não responde a ninguém. Apresenta pra gente uma proposta do seu governo com início, meio e fim. Primeiro vamos ganhar a eleição, depois vamos montar a equipe e vamos governar bem. Mas isso não é uma proposta. É uma proposta. A gente quer ouvir uma proposta sua caso for eleito, com início, meio e fim. Vote em quem está mudando o nosso estado e tem respostas para o futuro do Rio Grande.